Conheça a nova linha de pendente Primos da Avante. A nova linha Primos é a porta de entrada da Avante para pendentes e está disponível nos modelos Alba e Smooth, ambos com uma ou três cúpulas e são feitos de vidro leitoso. Seu cabo é transparente para dar a impressão de que está flutuando e pode ser ajustado de acordo com a sua necessidade. A canopla possui 12 centímetros de circunferência com acabamento preto. Escolha a sua lâmpada. A linha Primos possui base E27 e te dá a liberdade de escolher a cor da luz que mais lhe agradar. Amarela, branca ou retrô. Você pode usar em locais como salas de estar e jantar, cozinhas, bancadas ou cabeceiras, bares, restaurantes e muito mais. E aí, já sabe onde instalar o seu pendente Primos? Conta pra gente!